Sonhos para nós. Eu acho que eu já respondi essa pergunta, mas talvez não desta forma exata. Primeiro, Deus não sonha. Um sonho, na sua essência, é um desejo enrustido, é um desejo ainda não realizado, é um anseio ainda não resolvido. Quando a pessoa sonha, já é o sonho um dia em ir para a Disney. Ou seja, você tem esse sonho de um dia andar pelas ruas do Magic Kingdom, de bater fotos com o Mickey, com a Minnie, com o Tico e Teco, essas coisas. Aí você já imagina, como será bom, não sei o quê, já vi vídeos disso, já vi pessoas falando sobre isso, pessoas voltam com as camisetas, com os adesivos para carro, dizem, ah, um dia eu tenho, é um sonho meu. Ou seja, é algo que você espera um dia realizar. Deus não vive pela esperança. Deus é a essência do seu ser e não há como frustrar os propósitos eternos de Deus. Ou seja, Deus não sonha, não deseja, não almeja, não anseia. Ele faz e tudo que ele determina será feito. A Bíblia é muito clara sobre isso, que nada pode impedir que Deus realize tudo o que ele tem propósito de realizar. Nada pode frustrar, em absoluto, os seus planos, os seus designos eternos. Então, eu acho que a frase, eu posso entender que a frase seja usada de uma maneira poética, Deus tem sonhos para nós, mas, infelizmente, eu acho que nem a licença poética desculpa essa frase. Ela não se estende até Deus, por quê? Porque quando se fala de Deus, quando se fala das emoções de Deus, dos pensamentos de Deus, dos designos de Deus, da maneira que Deus faz as coisas, dizem assim, a velha frase, né, Deus escreve certo por linhas tortas, se nós não, isso não está na Bíblia, por sinal, se nós não voltarmos à Bíblia e nos disciplinarmos à Bíblia, então nós vamos certamente desvirtuar a nossa fé e nós vamos criar ídolos, ídolos de Deus. Uma das proibições que nós achamos em Atos 20, depois dos 10 mandamentos, no fim do capítulo, é reiterado essa questão de não ter outros deuses perante mim, contra a criação de imagens, mas ele disse, não fareis imagens de mim. E muitos fabricam imagens de Deus, atribuem a Deus certas qualidades, e certos pensamentos, e certos sentimentos, e até uma certa natureza, chamam Deus de, Deus é um leão, ou Deus é, enfim, usam imagens que não são inteiramente bíblicas, podem, as palavras podem existir na Bíblia, mas as atribuições de Deus são colocadas de uma maneira muito cuidadosa pela palavra de Deus, e nós temos que ter muito cuidado ao lermos a Bíblia e extrairmos da Bíblia princípios e lições e verdades a respeito de Deus. E não basta apenas, Deus é o nosso Gideão, não, Deus não é o nosso Gideão, Gideão foi uma figura histórica e Deus não é nada disto, Deus é a nossa arca da aliança, não, Deus é o nosso arco-íris, não, nada disto, aí você está misturando, fazendo uma salada, uma gororoba, e infelizmente isso cria, além de uma certa tagarelice evangélica, pentecostal, repetindo frases que não querem dizer absolutamente nada, isso na melhor das hipóteses, pode ser bobagem, na melhor das hipóteses, mas também pode apontar para erros crassos de, da nossa percepção de Deus e, portanto, ter efeitos nocivos sobre a nossa carreira cristã, sobre a nossa maneira de proceder e sobre a nossa maneira de orar. Deus não tem sonhos, não precisa ter sonhos, porque nada que Deus pretende fazer, ele tem que esperar por outro para que seja realizado, Deus não necessita que as circunstâncias estejam propícias para realizar a sua vontade, ele faz tudo o que ele quer, na hora que ele quer, na maneira que ele quer, e nada vai impedir isso. Quem tem isso não precisa sonhar. Então, tenhamos um pouquinho mais de cuidado com esses conceitos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí